... ... ... ... Vamos tentar um chute com um back Vamos tentar um imprensor Vamos tentar um imprensor Quanto dia? Pouco dia comigo? Pouco dia comigo O que é que eu xingue? Que desgraça é? O que é que eu xingue? O que é que eu xingue? Eu vou e estou aqui a 100 anos. Esse virá de agra de pet. Olha, você vê que ele vem da bola. Você vê o que você? O que é que é que é? Tá caralho. Mas eu vou fazer esse lugar. Eu vou deixar aqui no meu tempo. É assim que você quiser ver com esse olho aí, Deus. A data do estômago. Que armação! Olha aí. Que lá! Eu quero dormir, né? Porra minha vez! O que é que é que é que é que é que é? Ah, então entra de novo. Ele quis. Ele quis. Porra minha coisa. Cadê? Ô, vale a barca! É, vale a cara da cura! Você que eu ia, rapaz, aqui. Cê não faz o outro aí? Com o dele? Coloca! Que brilho! Que brilho! Que brilho! Que brilho! Ah! Ainda! Pera aí! Pera! Vai sair com o último Ele caiu no corredor ali Não tem de nada O que é isso, rapaz? Eu não entendi nada com a jogada de caldito aí E a bola para o fundo devagar, bicho Aí, meu irmão Aí, cachão Lá vai o Daniel para o chute Lá vai a febre amarela A bola é amarela É o nome do time de Daniel Botão 12 graus Bala na rede Gol de Daniel Tchau, velho Tchau, velho Tchau, velho Tchau, velho